E aí, vó? Chove? Chove? Ó! Embaixo do tomate tá a costela. Bota e põe barbecu. E aqui tá o frango. Como? Barbecu. Barbecu? Não é? Dá um joinha aqui, vó. Joia! Pede um sub. Fala assim, dá um sub aí. Dá um sub? Pra eu ir na feira. Boa, vó. Bom, vê aí se você quer mais. A batata era grande e eu pus por cima. Não, demorou. Tá em casa. Valeu, vó. Pijek, olha o mapa aí, irmão. E aí E aí E aí E aí E aí Ah, vai se... Eu não vou fazer cirurgia no nariz, velho. Deus já me fez lindo e maravilhoso. Olha isso aqui, velho. Por que que eu vou mudar, velho? Mas é aqui, ó. Ai, pá. Nossa. Eu vou nem mostrar mais pra vocês não travar a internet de vocês. Que é difícil carregar esse bíceps aí na tela. Tá morto já. Ô, pô. Tô mortão. Tá gameplay aqui. Que isso? Ah, velho. Eu fechei a página. Eu tinha matado o maluco. Deixa eu olhar. Não me enganar. Ah, vai te seguir. Não diz que você quer. Se for beber a coca, vira a lata pra mostrar a logo. Só que se eu mostrar a logo, eu não consigo beber, mano. Porque, ó, a logo tá aqui. Entendeu? E a tampa tá aqui. E ninguém bebe uma coca assim, ó. Com o negócio virado pro lado. Você bebe a coca com o negócio aqui assim, hein? Tá ligado? Por que que eu vou beber a coca assim de lado, velho? Aí eu vou pagar um na coca. Porque eu vou ter que botar a boca em toda essa circunferência da coca. Tipo... Não tem como, velho. Sai do lado errado. Tô muito burro. Mano, é pra esse vôlei tá zero todos. E ter tomado o stomp na lane, velho. Tá demais naquela primeira vez, claro. Vai, G. Vai, vai, mano. Nossa, mano. Tô fervendo de raiva, mano. Caramba, esse shank tá muito tanque. Parece meu nariz de torno e-mail, velho. Ah, o pai joga louco! O pai joga League of Legends! O pai joga... Ah! Morri. Meu Deus do céu, velho. Os dois amados. Tá ficando aí, mano. Ah, trolei, trolei. Tô tiltado. Mano, ó, presta atenção. Olha pra sua tela. Ô, rapaziada, sabe qual que é o melhor de tudo? É o Yoda falando assim... Ah, eu cansei de tiltar o Pimp. Ah, vai. Vem pro meu time. Ele não admite, velho. Ele não admite. E quer jogar comigo. Pelo amor de Deus. Fazendeiro, ferreiro, ferreiro. Faqueiro, velho. Faqueiro é profissão? Faqueiro é profissão, sim. É? É. 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 Tira fogueteiro. É, fogueteiro é profissão, velho. Fogueteiro é profissão, velho. Fogueteiro é fogueteiro. Que fogueteiro é profissão? Não, pai. Quando eu crescer, eu vou querer ser fogueteiro. É, só porra. Ah, eu botei free fire. Eu botei free fire. Como assim, eu vou deixar isso aí. É, mano, você vai comer e vai guardar e esquece a faca. Esquece a faca. Tá certo. Eu botei free fire. Formiga, velho. Formiga, velho. Arroba que esqueceu. Faz de velho. Faz de velho. Faz de velho. Faz de velho. Faz de velho que você é, velho. Vocês são muito troll, velho. E rumo a um carro de PDL, aí. Se pegar um carro de PDL, já tô feliz, mano. Pô, vocês estão com uns bagulho muito louco. Eu tô com uns bagulho podre, velho. Cada um merece... Cada um merece... Over, 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 over. Vou passar do lado dele e vou... Junto a gente alterna entre... Que isso? Já morreu, já morreu. Já foi de beijo. Já foi, já perdeu o boneco. Ô, mano, o bicho é um veio... Ô, mas o zumbi dá um... Não é aqueles zumbizão lento, mano. Ele vem correndo na vontade. Apenas o conforto falso comparado... Tem convidado no jogo, senão é não xing. Aham. Cara, graças a Deus eu tenho 400 MB aqui, porque eu tive que passar 21 GB agora. É bom, bom. Opa, aqui tá cheio de chave do verde aqui, hein, mano. Valeu, falou. Ai, faz isso não, velho. Pra que isso, velho? Faz isso não, pro maluco. Isso aí é bullying. Isso é lixamento virtual. Para com isso aí. Tão cancelando o pimp. O joguinho. Esses caras aí são muito doidos. Tá, velho. As camas mais pra direita. Aê, enxuga. Dá um soco, dá um soco. Não, não, não. Caralho, que macetada da... Ô, por que ele não deu o soco na XT ali, velho? Ô, maldade, você ri. Cara, sei lá, eu jogo de chaco, eu perco. Cara, vou jogar de chaco. Pô, eu joguei bem em jogo passado, não joguei? Ontem tivemos a prova de que o pimp não é tão prejudicial assim a terra. Ele pode matar todos com seu nariz, mas se usa a inteligência dele de ontem, podemos arranjar uma solução pra salvar a terra dessa catástrofe. Que depoimento, hein, irmão? Wild XD, valeu pelo sub... Rapaziada, que isso, mano? Ó, o hype train, mano. É muito sub, mano. Vou até dar um spoilerzinho aqui. Vou dar spoilerzinho. Valeu, valeu, rapaziada. Todo mundo dando sub. Spoilerzinho. Eita. Ficando pronto, ainda não tá pronto. É louco, rapaziada? Relaxa, eu mato. Quer que eu mate? Não, puxa a wave. Quer que eu mate? Eu quero que você puxe a wave. Boa, tá ótimo. Que isso, co! Morreu por aqui, ó. Boa, tá ótimo. Corongavirus. Pink, Yoda, vamos jogar a 2 aí pra jogar tryhard. Eu, meu chat, chat, quero ficar suave na minha aqui. Não, chat. Vai, vai, ele tá esse lá que eu vou jogar tryhard. Ele não tem escolha. Ai, Rodão, bora fazer um 2x3 aqui, mano. Peguei o camarunga. Talvez eu ganhe dela. Ai. Não, 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 não sensação boa, você contrai o peito, dói o peito, contrai as costas, dói as costas, anda, vai cagar, dói, a musculatura foi injudiada, mano, cê é louco Ah, velho, o que o que esse cara sabia, mano? Não, pior que eu nem tinha visto o Time, ah, 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 ah Alguém me ajuda Ô, Bardo, Bardo! Tu tá aqui pra isso, filho da... Ah, vai tomar no c... esse moleque, mano! Ah, cara! Você tem um merda na cabeça! Não é possível, mano! Pera, tem um pijack de... Calma aí, eu tô com um pijack no meu time de eco midi, velho. Ah, ele vai feedar, mano. Bom, o midi eu já sei que vai perder, rapaziada. Sem querer ser desumilde nem nada. Aí, GG. Pijacão, mais um game aí. Tamo junto. Pera, 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 pera! Se tivesse como um pijack, eu honraria, velho. Melhor jogador do meu time. Sem querer alastrar muito assim, tá ligado? Ele veio forte aí. E eu queria agradecer as 3.600 pessoas que estão assistindo a live. Aos novos subs aí. Oh! A desada é muito bom! Aos novos subs aí. Dezessete presentes. Cara, vai pra frente, vai pra trás, pra maluco. Aos novos subs aí. Dar cânceram os sítander. Aos novos subs aí. O purê que vai perder, vai pra trás!